10 lugares impossíveis de viver, mas que ainda, mesmo assim, tem gente. Muitas pessoas gostariam de se mudar para um lugar mais confortável, em comparação com a cidade em que moram agora. Mas acredite, há locais muito mais desconfortáveis para viver do que você imagina. A seca, o frio, os tornados, as chuvas eternas, é um isolamento excepcional. Tudo isso não impede que os moradores das localidades de nosso vídeo continuem chamando esses lugares de seu lar. Lugares surpreendentes no planeta, onde parece impossível para as pessoas viverem, mas, no entanto, esses locais não se encontram abandonados. O deserto do Otacama Na costa oeste da América do Sul, fica o deserto do Otacama, considerado o lugar mais seco do planeta. As chuvas lá são raras. Apesar de tudo isso, há pessoas que vivem no local. Estão na zona costeira, onde o oceano pacífico faz fronteira com o deserto. Um oásis ao longo do rio Loa e aldeias de mineração. Por exemplo, a aldeia de São Pedro de Atacama. Na aldeia, vive cerca de 2 mil pessoas. E em todo o território de São Pedro de Atacama, mais de 10 mil. O local serve de base para os turistas que visitam a região. A cidade também é muito popular entre os turistas chilenos. Suas casas brancas são muito pitorescas, como a igreja de São Pedro. Alerte é o lugar mais setentrional. A aldeia Alerte está localizada na ilha canadense de Elésimo, no território de Nunavut, apenas cerca de 837 quilômetros do polo norte. Em 2005, 5 pessoas moravam aqui, regularmente. Sem contar os militares e funcionários da estação peteorológica. Desde 2011, o lugar não tem uma população constante. No entanto, aqui vivem militares e pesquisadores. Para superar a nostalgia de sua pátria, as pessoas fizeram um quadro peculiar, no qual colocam sinais, como a distância de suas casas. Tristan de Akunan É o lugar mais remoto. Território do Reino Unido. O arquipélago de Tristan de Akunan, na parte sul do Oceano Atlântico, faz parte do território ultramarino britânico. E a sua população é considerada uma das mais remotas dos continentes. Localiza-se a 2.816 quilômetros da África do Sul, 3.360 quilômetros da América do Sul e 2.161 quilômetros ao sul de Santa Helena. Na cidade, vivem cerca de 300 pessoas e todas carregam nove sobrenomes. A capital, poeticamente, é chamada de Edimburgo dos Sete Mares. O lugar conta com uma escola, um pequeno hospital, correio, lojas, estação de rádio, cafeteria, piscina, duas igrejas e uma delegacia de polícia, que tem apenas um funcionário. O nome da cidade não é tão difícil de pronunciar quanto chegar lá. Está localizada a leste da Groenlândia e só pode ser alcançada por vários meios de transporte, primeiro de avião e depois de helicóptero ou barco. E nem sempre esse é o caso. No inverno, só é possível chegar lá literalmente entre nós, puxados por cães ou motos de neves. Cerca de 500 pessoas vivem no local, desde os tempos imemoriais, caçando baleias e ursos. Hoje em dia, esse ainda é um fator vital nessa região. Poucos meses por ano, os moradores locais podem cuidar da pesca, já que perto da cidade passam cardumes de peixes e crustáceos. Larinconada, no Peru É o lugar mais alto do mundo. A cidade de Larinconada está localizada nos Andes, perto da fronteira com a Bolívia, altitude de 5.100 metros acima do nível do mar. A temperatura local raramente é maior que zero e o oxigênio quase sempre falta. Você só pode chegar à cidade com a ajuda de uma estrada muito estreita e na maioria das vezes ela está coberta de gelo. A ecologia deixa muito a desejar. O sistema de esgoto é pouco desenvolvido e tem alto teor de mercúrio. Basicamente, esse lugar não é muito bem adaptado para as pessoas residirem. No entanto, em 2009, a população da cidade aumentou drasticamente para 30 mil pessoas. Tudo por causa da reserva mineral de ouro, uma vez que a maioria dos habitantes se dedica ao garimpo. É um trabalho complicado e muitos mineiros o fazem de graça. No final do mês, eles são autorizados a transportar o máximo de minério possível. Ao mesmo tempo, não se sabe a quantidade de ouro que contém. O lugar mais frio na Rússia é um lugar mais frio na Rússia. Ali, o termômetro já registrou menos 67,8 graus. Neste lugar, as pessoas cortam blocos de gelo de um rio e as colocam perto das estradas de suas casas. Serve como água potável. Eles não bebem água da torneira, pois ela sai muito quente para que os tubos não congelem. Em Verkjansky, a tinta da caneta congela e é perigoso usar óculos com armação de metal. Mor é a capital dos tornados. Estados Unidos. A cidade de Mor, em Oklahoma, é bem conhecida pelo grande número de tornados que passam por ela. Nos últimos 20 anos, foram 10 vezes desse fenômeno natural. O tornado de 1999 recebeu a maior pontuação possível, F5, na escala Fujita. E é considerado o mais forte da história. Apesar do constante perigo da natureza, hoje mais de 60 mil pessoas vivem na cidade. Até as crianças aprendem na escola como e onde se esconder de um tornado. Dalar, na Etiópia. É um lugar mais quente. No norte da Etiópia, existe uma aldeia chamada Dalar. E este é o ponto mais quente. Não é brincadeira. Sua temperatura média anual é de cerca de 35 graus. A comunicação com o local é feita através de caravanas, destinadas à coleta ou entrega de sal. Ao lado da cidade, há um vulcão com o mesmo nome. E que é uma atração para os turistas. Centrália, nos Estados Unidos. É uma cidade no fogo. Em 1962, um incêndio subterrâneo ocorreu na cidade de Centrália, Pensilvânia, Estados Unidos. Ele continua a queimar até hoje. Então, a população local diminuiu rapidamente. O carvão sobre a terra é suficiente para um incêndio de cerca de 250 anos. Hoje, Centrália é quase uma cidade fantasma. Já que apenas sete pessoas vivem lá. Uma grande parte das casas foi demolida. E a área está coberta de mato. Mas a igreja de Nossa Senhora Maria ainda continua funcionando. E aos sábados, está a serviço dos paroquianos. Serra Pungi, na Índia. É um lugar mais úmido. Serra Pungi é um dos lugares mais úmidos da terra. A terra nesta área é pobre, porque é arrastada pela chuva. Apesar de tal quantidade de precipitações, os habitantes locais sofrem com a falta de água potável. Em Serra Pungi vive cerca de 10 mil pessoas. Uma grande parte da população é do grupo étnico Kazi. Os habitantes locais se protegem da chuva com a ajuda de uma espécie de concha feita de folhas de bananeira e caules de bambu, semelhantes aos guarda-chuvas. E você aí? Em quais dessas cidades moraria? Deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e fiquem na paz de Deus. Gostou do vídeo? 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 Obrigado.